E aí, nação, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui do nosso resumo das notícias da Semana do Flamengo Pleno feriado de Carnaval Pra começar, infelizmente, na semana passada, no último domingo Teve a decisão da Supercopa do Brasil E a gente sabe o que aconteceu, né? A vergonha que o Flamengo passou Jogou relativamente bem, no tempo normal, mas muitas falhas individuais E lá na disputa de pênaltis Aquelas quatro oportunidades de ser campeão jogadas no lixo Enfim, foi assim, bem frustrante mesmo, né? Pra todos nós torcedores E o jogo seguinte, um Flamengo e Botafogo Um clássico Então o Flamengo, assim, foi com uma pressão grande, né? Porque, pô, perdeu daquela forma vergonhosa a Supercopa Então vamos voltar pro Carioca Logo de cara, um clássico depois daquele jogo E assim, era obrigação Mais do que nunca, já era obrigação Se tornou mais ainda, vencer E ganhar o Campeonato Carioca também, né? O Flamengo foi jogar no Engenhão Jogou muito bem Amassou o Botafogo E é isso que tem que fazer com o time pequeno Como eu disse no vlog que tem aqui no canal Cara, não tem que dar chance pra eles Tem que dar chance pra time vendido, sabe? E foi muito bem 3x1 Gol do Pedro Que tava um falatório de outros times de São Paulo Por aí Não, mas o Pedro é muito desperdiçado no Flamengo Ele está infeliz Cara, a culpa não é nossa Se a gente tem um jogador Reserva Às vezes ele é reserva Outras vezes ele é titular Como foi nesse jogo Tão qualificado Se a gente tem o Pedro Se a gente tem o Gabigol Sabe? Cara, aceita que não é menos Não fica especulando Que o cara tá infeliz Ai, ele não precisava estar no Flamengo Ele é nosso Ele tá bem aqui Tá marcando Ele fez o dele Gabi fez o dele Nossos melhores atacantes do Brasil A Rasca também jogou muito Fez o dele também A Rasca que fez uma tatuagem, cara De um urubu com o número 14 Cara, quando ele chegou no Flamengo Teria aquele papinho também, né? Nossa, ele é muito tímido Não vai dar certo no Flamengo Tá aí a prova A Rascaeta joga demais Que Uruguai maravilhoso Esse gringo Joga muito Mais uma vez fez uma partidassa E fez o gol E tatuou no urubu Cara, sério Eu fiquei muito feliz vendo isso Com a identificação da Rascaeta com o Flamengo E assim Ele é um jogador Pra mim, assim Meio que insubstituível A Rascaeta joga muito Ele é craque, 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 craque Quem vocês acham Que é o cracaço do time Do Flamengo Atualmente Deixa aí nos comentários Pra gente dividir nossas opiniões E falando em especulações Tiveram muitas especulações também Sobre os goleiros Depois Principalmente das falhas Do Hugo, né? Na Supercopa E o Santos Foi muito especulado Que estava tendo negociações com ele Pra vir pro Flamengo Enfim Não teve nada de oficial O que vocês acham Dessa possível contratação Do goleiro Santos? Contem pra mim Assim, eu acho que o Flamengo Precisa mesmo De um goleiro Porque Né? A gente viu Esse jogo da Supercopa E não foi a primeira vez Infelizmente O Hugo já falhou Em muitos Muitos jogos grandes No Fla-Flu Inclusive Que já teve agora Recentemente Ele também falhou Enfim Diego Alves Não vem jogando Então a gente precisa Uma posição Carente aí no Flamengo Eu acho que O Flamengo tem que ir atrás De um bom goleiro Pro nosso elenco Próximo jogo do futebol Flamengo e Resende Domingo Pleno Carnaval Não tá lendo Carnaval Mas Flamengo e Resende No Engenhão O mando é do Flamengo Então vamos com tudo Pra ganhar Mais um jogo Desse Campeonato Carioca Depois desse Flamengo e Botafogo O time jogou super bem Então vamos embalar E agora falando Dos nossos esportes olímpicos O Flamengo e Resende Voltou à quadra Depois do título mundial Os jogos foram ao Egito Então assim Uma maratona de jogos De viagem cansativa Foi jogar fora de casa ainda Pelo NBB Contra o Minas O time começou bem Empolgado A gente até ficou surpreso Mas foi caindo de rendimento Por conta disso Maratona de jogos De viagem longa Infelizmente Foi superado pelo Minas Por 88 a 79 Pelo NBB E no Polo Aquático O Flamengo venceu Mais uma Na Liga Nacional de Polo Aquático Contra o ABDA Foi 11 a 9 O Flamengo tá muito Muito bem São 7 vitórias Em 8 jogos De Polo Aquático Então vamos seguir nessa Que o time tá super embalado E no vôlei Uma vitória importantíssima Sobre o Praia Clube Que é assim É o líder Um dos principais times O time ia ser batido Na Superliga Feminina de Vôlei O Flamengo foi e venceu Por 3x7x2 Vitória importantíssima Na Superliga de Vôlei E cara O Flamengo nos esportes olímpicos Dá muito orgulho pra gente Infelizmente Essa semana teve a derrota Do Flamengo Mas eles vencem Muito mais É muito legal Acompanhar os esportes olímpicos Do Flamengo Porque a gente vê Como o clube investe nisso Não é só futebol A gente tem maior orgulho disso Então vamos nessa Que semana que vem Tem mais vídeo Comentando aqui com vocês Sobre as notícias Do nosso Mengão A gente tem mais vídeo